Michael Vinicius Michael Vinicius Michael Vinicius Michael Vinicius Máichael Vinicius Evolução Revolução Sagan 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 ... o o o o o eu não sonho da moira todo de um 2018 é da onda é danuz, ah falei que é bacana photo putz, tcafa-po, post, ga-po o post, spade E catch, 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 catch Não pode me remettействовать Olha só pica e pra15 Faz isp Faz, 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 faz Tá a favor Faz, 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 faz Tá a favor Obrigado.